Skechers Go Run Ride 8 Chegou o dia de falar do tênis mais vendido na Skechers que chega agora na sua tela Então, roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de falar de um tênis Sem brincadeira Desde que ele foi lançado, acho que lá pra março, abril Toda semana eu respondo uma mensagem Cadê o review do Skechers Go Run Ride 8? Porque é o queridinho da galera É o tênis mais vendido da Skechers E é um tênis que já já eu te falo melhor sobre ele em detalhes Mas antes, queria aproveitar esse vídeo e agradecer a vocês Chegamos à marca dos 20 mil inscritos aqui no canal É graças a vocês nós chegamos nessa marca E queremos continuar aumentando cada vez mais E trazendo sempre pra vocês Informação de qualidade E claro, os melhores produtos do mundo running Então, muito obrigado E já aproveito também pra poder pedir o seguinte Se você não está inscrito no canal Aproveita esse momento e se inscreve Pra gente poder alcançar cada vez mais e mais pessoas Rumo aí aos 25 mil, certo? Vamos fazer o seguinte Vamos ali pro detalhe e ver de pertinho Esse cara aqui que não é a toca mais vendido da Skechers Vamos lá ver Vamos pros detalhes e ver de pertinho esse cara então Ele é o mais esperado dos reviews aqui no canal Skechers Go Run Ride 5, 6, 7, 8, certo? Já começamos pelo cabedal Você consegue ver que é um cabedal em knit, né? Ele é respirável, é uma dupla camada de knit Bem simples Lembra muito o modelo do ano passado Lembra muito o mesmo desenho aqui Se você assistiu o vídeo do ano passado Você vai ver que não tem tanta diferença assim Mas a tecnologia muda Entressola é a mesma do Hyperbust Porém, é uma atualização do composto que tem aqui Se você vai pensar assim Ah, ele ficou um pouco mais duro Sim, ficou mais duro Porém, não ficou mais desconfortável Se for analisar O conforto continua o mesmo Você nem percebe Só pegando assim Comparando um com o outro Que você vai ver Que teve mudança no composto Tá? Entressola Já famosa da Skechers Tá vendo só? Contraforte Bem confortável Ele tem aqui, ó Não chega a ser uma peça, né? Tem aqui, ó Você consegue ver? Que ele dá a estrutura pro tênis Que é um tênis de rodagem Todo mundo gosta Detalhe Cheguei aqui na palmilha Como já é tradicional do Ride Você pode ou não usar a palmilha Vou já já colocar o peso com e sem a palmilha Pra você poder ver, tá? Lingueta Bem fininha E também tem A alça pra ajuste Na hora do calço Agora, meus amigos É que vem o grande tchan O grande detalhe A grande mudança Desse modelo Composto de borracha É da Ó, vou até virar pra cá Fica mais fácil de ver Goodyear Se você não sabe o que é Goodyear Meus amigos Reparem nos pneus dos carros Que vocês veem rodando pelas ruas Sim, é o mesmo composto E também tem Aqui, ó Vou chegar de pertinho, ó O midfoot strike Que é o que? Força você fazer Força não, né? Ele busca que você faça A pisada A passada Com o médio pé E assim evite Fazer com o calcanhar Tendo assim mais sobrecarga Durante a sua corrida Certo? É um tênis muito confortável Muito macio Tênis pra rodar Correr Esquecer da vida É tênis pra pisada Neutra Ele tem 6mm de drop Mostrei tudo Ficou faltando o peso, né? Pois é, meus amigos Falta não, ó Olha só Com vocês A nova contratada Aqui do canal Nossa balança Vamos ver o peso Juntos, ó Sketches Go Run Ride 8 Tamanho 40 Pesando 271 gramas Com a palmilha Vou tirar a palmilha, hein? Vamos ver se a palmilha Se dá a diferença 252 gramas Então ele tira aí praticamente 20 gramas só de palmilha Eu não gosto muito de correr Sem a palmilha, tá? Mas aí vai muito do gosto da pessoa Certo? Detalhe Os tênis da Sketches pra mim Sempre são modelo tamanho 40 Que a Sketches tem uma forma maior Eu calço Nas outras marcas Tamanho 41 Tá? Ó Tá vendo só aqui? 40 Pois é, ó Muita gente me pergunta Qual o tamanho? Pois é, pra mim É um número normal de passeio Depende muito do tamanho do seu pé Certo? Tá aí então Todos os detalhes Do Sketches Go Run Ride 8 Bem pessoal, tá aí Vocês viram de pertinho esse cara então Se olhar de perto Se você conhece o Ride 7 Ele não tem tanta diferença Perceptível assim Logo de cara Ele tem A diferença do Hyperbust Que é um pouco mais Digamos assim Menos macio Mas não deixa ele ser mais confortável Mexeu no cabedal do tênis Ficou um pouco mais grosso Um pouquinho mais grosso aqui O niche Manteve a sua característica De ter a forma média Não chega a ser larga Mas também não é estreita E continua sendo um tênis Versátil Sim Por que que ele é mais vendido da marca? Porque ele é versátil Você consegue correr provas de 5 De 10 De 21 De 42 Treinos intervalados Treino no dia a dia E também Fazer os treinos na academia Porque ele é bonito Aliás Tem outras cores dele A mudança Por que que ele demorou Chegar pra gente um pouquinho? Pra poder fazer o review Lá no início Quando ele foi lançado Ele não tinha ainda O composto de borracha Da Goody Então agora O segundo semestre Quando a Skechers Mandou pra nós E pra todos os canais Fazerem review Já mandaram Com o composto Da Goody Quem me conhece Sabe muito bem Que eu sempre indico Esse modelo aqui Pra quem tá começando a correr Pra quem quer um tênis De segurança Por que? Agora com o Ride 8 É o quarto modelo Da Skechers Ride Que eu testo Por que? Eu testei o Ride 6 O 7 O 8 E o Pure Sim Ano passado Eu testei o Pure Que era assim O take down Desse modelo aqui Já era o que A gente podia esperar Desse modelo Então eu testei Quatro vezes Esse modelo É o modelo Mais mostrado No canal É a linha Ride Seja o 6 O 7 O 8 E o Ride 6 Foi um dos primeiros testes Que eu fiz Da Skechers Aqui no canal Então Eu tenho aqui Um apreço Por esse modelo E é um tênis Que é o tênis de segurança Você fala comigo assim Qual o tênis Que você mais gosta? Tá sempre ali Entre os cinco primeiros Sempre tá o Ride Seja o 6 O 7 Ou o 8 Agora o 8 Porque atualizou Então é um tênis Que eu gosto muito E muita gente Me pergunta O que eu acho dele Porque é um tênis Que vende pra caramba É um tênis que agrada Porém Nem tudo são flores Com essas mudanças Com o Nietzsche Que ele é em dupla camada Eu achei que ele ficou Um pouco grosso demais E como vocês sabem Eu não suco Eu derreto E fazendo alguns treinos Aqui no Rio Que tava muito úmido também Eu senti que ele molhou Um pouco Além da conta E demorou um pouco mais Pra secar Durante o treino Aí fica aquele barulho De cheque, cheque Com o pé molhado Pois é Mas eu não sirvo de base Pra questão de suor A galera já sabe muito bem Tirando isso Meus amigos É um tênis espetacular Como sempre Mantém a linha Ride da Skech Se você tá buscando Um tênis pra começar a correr Excelente opção de escolha Se você tá buscando Um tênis pra fazer Provas de longa distância Maratona por exemplo Aqui ó Que ele é um tênis Muito confortável É um tênis pra você poder correr E ó Esquecer da vida Você nem lembra E tá com ele no pé É um tênis simples Não tem muita firula Não tem muito Gary Gary O que o pessoal fala É um tênis que ele resolve Você calça E sai pra correr Sem dúvida nenhuma É o Ride 8 Falei tudo do tênis né Não Mas calma aí Falta falar agora Do preço O preço O preço dele Original É 559 Né Qualquer loja Que você for buscar aí O preço original dele é esse Mas Se você falar assim Pô Um tênis de rodagem Já é um preço Bem razoável Em comparação A seus concorrentes Do mercado Com o dólar O preço que tá Pode melhorar ainda mais Nós temos o cupom Da Lojas Correr Tá aparecendo aqui embaixo Ó Lojas Correr O cupom é Quilometragem Detalhe Você coloca o cupom Primeiro você faz seu cadastro Lá no site Coloca o tênis no carrinho E lá coloca o seu cupom 20% de desconto 112 reais De desconto Ele sai a 4,4,7 E 92 reais Um tênis de rodagem Você poder fazer isso tudo Pra um preço excepcional Realmente tá valendo muito a pena Por isso que é o tênis Mais vendido da Skechers Não é a toa né Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Mostrei todos os detalhes Do tênis Se você gostou Dá o seu joinha Compartilha com o amigo corredor Com a amiga corredora Nos grupos do Whatsapp Pra ajudar a gente A chegar em mais e mais pessoas Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Conteúdo bacana Diferenciado Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste em primeira mão Não perde conteúdo Porque o Youtube Não manda mais e-mail Então fiquem ligados Acompanhe também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é Programa Clometragem Tudo junto Sempre ó 1K Usa a nossa hashtag Programa Clometragem Tudo junto Pra gente poder acompanhar Essas postagens de foto Aqui no Instagram Dá aquele joinha bacana Tá precisando aí De um cupom de desconto Pra suplementos Nós temos o cupom Da Ducks Nutrition Tá aparecendo aqui embaixo 15% de desconto Se você está com saudade Das melhores coberturas De corridas aqui do canal Toda semana tem dois vídeos Na TV Max Rio Tá aparecendo aqui embaixo também Os horários E datas de exibição Dos vídeos na TV Certo? E até o próximo vídeo Valeu!